Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Janildo Souza, este é o canal Ser Tão Sincero Isso que vocês estão vendo aí no meu rosto, não é água não, é suor mesmo, viu pessoal? E vocês falarem aí também, se caso for comentar, poxa esse cara não troca de roupa? Nós ouvimos com essa roupa aí, estava mesmo, não tenho, sem algumas camisas só para usar aqui na roça Mas eu também não vou ficar trocando de roupa, não é pessoal? Porque eu não estou aqui, não é um desfile de moda, eu estou mostrando o sertão, entendeu? O sertão Sincero, que é o meu canal aí, eu vou procurar ser sincero, não vou arrumar a gola, nem colocar a gravata, entendeu? Porque eu sou atualmente agricultor, não é? Eu lembro de um famoso, pessoa famosa aí da televisão, não apresentador, que já faleceu inclusive Quando ele morava há muito tempo em São Paulo, nos 20 e poucos anos aí Eu li uma reportagem numa revista famosa, que quando ele morava lá pelos lados das granjas, Granja Julieta, não sei, em São Paulo Ele, toda vez que via uma reportagem, ele trocava de roupa, rapidinho Para se alguém fosse filmar, bater foto, ele aparecer lá bonitinho na foto Inclusive a foto que estava na revista, ele estava todo, não tinha sujeira nenhuma Então, não estava se apresentando como agricultor, nem jardineiro, né? Mesmo com a roupa toda de jardineiro, luva e tudo mais Eu não uso luva, tomo cuidado para não machucar, mas às vezes me espeto aqui Mas não uso luva, entendeu, pessoal? E também não vou trocar de roupa toda vez que eu for fazer uma filmagem Eu estou aqui trabalhando, igual quando eu estava trabalhando nessa área aqui outra vez Aí eu fui mostrar, na verdade, eu estava trabalhando em outro lugar e fui mostrar as melancias aqui no mato, né? Aquela área, pessoal, a gente limpou todinha Não é então, quer dizer, a área está com mato, vamos limpar A área está limpa, vamos plantar É assim que funciona Então eu vou mostrar para vocês, porque eu já plantei algumas espécies de mamão aqui Um pouco, 17 eu contei, tem mais, hoje à tarde eu vou plantar Entendeu? Ficou limpinho, bonito Olha que maravilha, olha só Aí tem esse aqui, está meio feinho Olha, esse aqui já está mais espertinho Porque aqui o segredo é plantar no cair da tarde No cair da tarde Não é, está chuvoso, como eu falei para vocês o tempo, graças a Deus Hoje caiu uma chuvinha pela manhã Então está aqui, estão espertinhos, olha Aqui tinha abacaxi, como você já até colhe ali Mas ainda não tinha um projeto YouTube Eu não pude mostrar para vocês Mas eu já plantei lá para trás As mudas que saiu, que solta bastante muda Olha, ele ficou daquele jeito Olha um pé de imbu, para quem não conhece Olha aí, tem gente que mostra aí, pessoal Fica maravilhado Olha só então, olha aí pessoal Olha o pé de imbu Não tínhamos, nós saímos procurando Aí, e aí tinha Saí até procurando Pessoas que pudessem doar a muda E aí agora, graças a Deus, aí nasceu Nasceu, tem, são dois pés Olha lá, está vendo E tem mais outro ali para baixo Já acabou de passar Então está aí, já plantei Limpamos, então pronto Vamos plantar Eu plantei esse espécie de mamão Mamão, olha aí, mamão Aqui é esse mamão amarelo Que eu acabei apelidando de mamão melão E aí, são deliciosos Bem doces, doces Para o diabético não dar certo Hoje, pessoal Eu trabalhei aqui, olha Nesses canteiros E aqui eu estava tirando com a mão O mato, era quebra pedra Tinha bastante Bastante Aí eu tirei um, este primeiro Dois, já tem tomate Daqui uns dias eu vou filmar Tomate, já tem uns ali Já está no tamanho razoável Três, quando eu estava no terceiro Minha esposa, oitada Estava trabalhando do outro lado Lá, ficou com dó de mim E veio para a gente terminar Aqui, olha Olha aqui, eu não sei o que Essa aqui é a alface americana Não deu cabeça Está assim, olha Aí a gente vai picotar E jogar para as galinhas Porque deve estar bem amarga Até aqui foi da mão Está vendo os tomates Como eu tinha falado Daqui uns dias Quando estiver vermelho Eu vou mostrar Já tem um lindo ali embaixo Mas já o bicho atacou E eu vou ter que Ver algo para poder combater Naturalmente Como eu já falei para vocês Aqui eu não uso agrotóxico Aqueles maracujás bonitos Que vocês viram Não foi agrotóxico Só um calango andando Vamos ver se vai filmar Olha lá o calango E aí calango Oi Olha lá Está vendo Calango Passou uma borboleta perto Olha lá o calango Não sei Celular fraquinho Aí pessoal Agora aqui foi na enxada Terminei agora Agora já é uma da tarde Vou almoçar e descansar um pouco E mais tarde Eu pego novamente Vou para outro canto E vou arrastelar esse mato aqui E jogar lá embaixo Para quando estiver seco É Atacar fogo Antes Tinha aí umas propagandas institucionais E o pessoal tem a mania de endeusar governantes E tirar um carrapicho aqui Está me espetando Mas a propaganda era Plante que João Garante Último presidente Que tem que chamar lá João Figueiredo Último militar Aliás Militar foi ótimo Puxa vida Desenvolvemos bastante Saddam Hussein ficou Devendo milhões em amamentos Morreu Foi não sei para onde Eu não posso dizer que ele foi para o inferno Só sei que foi enforcado Quem os criou acabou Eliminando E não pagou o Brasil Milhões em armamentos E a empresa que fabricava aqueles tanques lá Uma tecnologia na época formidável Guerra não faz ninguém grande Como diz o mestre Yoda Mas era uma grande empresa brasileira Mas ficou devendo o Saddam Hussein e não pagou Então na época era Plante que João Garante As propagandas institucionais Plante que João Garante João não garante nada Se não vier a chuva de lá de cima Se alguém pode mandar essa chuva Tem gente que fala Ah fenômeno natural É fenômeno natural Mas tem alguém que controla Esses fenômenos naturais aí Se esse alguém não mandar Esse sim garante João Jair Luiz Dilma Esses aí Não garantem nada Entendeu? Quem garante? Você vivo Você cristão Ou você ateu Você Qualquer coisa Quem garante É quem te criou Não é ser humano Comedor de arroz e feijão Que vai garantir Não Entendeu? Então a pessoa tem a mania de endeusar Entendeu? É O ex-presidente Disse aí Em 2008 2009 Que era só Uma marolinha Não era um tsunami E nós estamos na crise até hoje E tem outro aí Que disse esses dias Que é só uma gripezinha Cuidado pessoal Cuidado com o que os governantes Dizem que eles Não sabem nada De repente eles Representam aí Uma força Representam os controladores do mundo E fazem o que os controladores mandam Porque tem muita gente no Brasil aí Que é mais marionete Do que representante do povo Se houvesse representante do povo Aqui pro Nordeste Nós estávamos cheios de Painéis de foto Votaicos Aí não estava pagando Energia cara pra produzir O produtor Aqui no Nordeste Paga muito caro Pra produzir Pra produzir a sua macaxeira Não é? Entendeu? Macaxeira ou mandioca Produzir o mamão O melão Todos os produtos aqui Que são produtos bons Maravilhosos O Nordeste Como todo o Brasil É maravilhoso Mas fica caro Pra irrigar Então aí querem Cobrar tudo Teve um espertinho aí Do Rio Grande do Norte Um tal de Rafael Mota Que não sei Que o Rio Grande do Norte Foi eleger Esse cidadão Que falou que ia Estudar a criação De um imposto Pra essas energias renováveis Puxa vida É complicado, né? Aí vai Como colocar um tampão Aí no sol Porque o sol Nos vem de graça Então deveria Cobrar só as placas Pessoal Entendeu? Então me desculpe A sinceridade Mas meu canal É ser tão sincero Compartilhem Com o máximo Que vocês puderem Vamos fazer O canal crescer Como disse Nadir Rocha Muito obrigado Entendeu? Vamos fazer O canal crescer Compartilhem Se inscrevam No meu canal E até a próxima O garantidor Que realmente garante Permitir Até mais